Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, cheguei agora em casa, gente, eu tinha saído Tô mortinha de cansada, mas como eu disse pra Lili, preciso cumprir com o meu trabalho de Youtuber E como eu tenho que postar o vídeo aí no canal, não posso ficar devendo vídeo pra vocês Então eu cheguei e vou gravar, tô cansada, mas o meu trabalho em primeiro lugar, né? E no vídeo de hoje o tema será, como cultivar suculentas economizando muito pouco Porque eu não tenho condições de gastar, eu amo suculentas, mas não posso gastar Como fazer? Vem comigo, vem pra meu canal que eu vou te explicar como fazer isso Gente, então assim, as suculentas se tornaram tão queridinhas pelo mundo todinho Que não tem quem não ame, que não tem quem não queira cultivar uma plantinha dessas Só que a gente começa com uma, quando vê a gente quer mais uma e mais uma E quando vê, já quer tá colecionando todas Todas que aparecem, que a gente acha bonita, a gente quer comprar Mas como? Pois eu tô com pouco dinheiro, o meu salário não tá me ajudando As condições financeiras não estão me ajudando pra ter suculentas Porque elas precisam de um bom substrato, elas precisam de vasos Elas precisam de inseticidas, fungicidas Tudo isso elas precisam e eu não vou ter como cultivá-las Não, 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 eu vou dar uma dica, várias dicas Bem legais aí pra vocês Pra vocês verem como podem sim cultivar essas meninas Gastando muito pouco aí no cultivo de vocês Primeiro passo Vocês vão começar a comprar mudinhas pequenininhas Vamos mostrar pra cá, onde eu tenho as minhas mudinhas Pra quem quer começar Vocês vão numa floricultura É, vão procurar, procurar por suculentas Pote tamanho 6 Tá, o pote tamanho 6 qual que é? É esse aqui Esse é o pote tamanho 6 Por quê? Porque esse aqui é o que a maioria das pessoas começam no cultivo Não tem como comprar uma maior Porque a maior, ela já é mais cara Mais tempo de cuidado Então ela, ela é um pouquinho mais cara Uma assim pequenininha, gente Conforme a floricultura que vocês forem Vocês encontrarão aí por 2 reais 3, 4, 5 Tá, pesquisando Vocês encontram aí com valorzinhos Bem acessíveis E podem estar comprando Várias mudinhas Por valorzinhos assim E elas vão crescer Tá, com os cuidadinhos aí de vocês Elas vão crescer, tá Então não precisa vocês Aderirem E dizer Não, eu quero comprar um pote grande desse Só que um pote grande desse, gente Ela é toda a vida Mais cara Vamos começar devagarinho Vamos começar como Economizando Conforme o dinheiro da gente dá pra comprar Vamos comprar as pequenininhas Leva um monte dessas pequenininhas pra casa E paga um valor ótimo E um preço justo, né Segundo passo Vasos para as meninas Poxa Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar vaso E agora? Vai ficar feio plantar em outros vasos Que não seja, né Um vaso improvisado Um copo Um pote reciclável Não, gente Não fica feio Eu acho, na minha opinião Que fica muito lindo Por exemplo Aqui eu fiz uma muda, ó Num pote de extrato de tomate Não precisa nem de pintura, né Só tira o rótulo e planta Ficou linda, ó Essa aqui é uma Lawrence Né Não tem pote Planta no pote que dá Esse aqui, ó Eu nem sequer pintei Olha É um pote de tempero E plantei, ó O que importa é a suculenta, né O que tem dentro Eu, pelo vaso, gente Eu não dou muita bola, não Aqui tem um outro, ó É um pote de... É... De sopinha, ó É... De canja, né Olha só E plantei essa suculenta Que cresceu muito Ela desenvolveu muito É só fazer os furinhos embaixo Pra drenagem E não quer dizer o pote, né Vocês podem estar plantando Em qualquer lugarzinho Olha essa Tá num copinho descartável E o copo descartável Eu amo plantar em copinhos descartáveis Por eles serem transparentes E assim as raízes desenvolvem bem rapidinho Ainda mais quando bate sol Soa esses copinhos E as raízes desenvolvem bem rapidinho Então, gente Vaso é o de menos Olhem aqui Baldes, ó Esse aqui é um balde De tinta Inclusive foi o meu vizinho Quem entendeu E eu plantei Olha como tá linda Essa calanchoi Tá linda aqui nesse balde, ó Não vai deixar de ser linda Só porque tá plantada num balde Aqui também Tá num outro balde, olha É reciclável Está a minha crássula arborescens Ela não vai deixar de ser linda Ou menos importante Que as outras plantas Que eu tenho aqui Por estar plantada num balde Aqui também é reciclável, ó Isso aqui era de água sanitária Vamos ver o que é mais Aqui nessa mesa Eu tenho várias latinhas Ó, essa latinha aqui já tá até enferrujada Aqui eu tenho uma latinha pintadinha de azul Que era uma latinha de pêssego Pêssego em calda As latas de milho verde Essas aqui eu pintei E a tinta Ah, vou gastar com a tinta Gente Pensem comigo Vão comprar um vaso bonito De cerâmica É, de barro Cês vão gastar quanto num vaso assim? Conforme o tamanho do vaso Em torno de 10 12, 15, 20, 25 Conforme o vaso O modelinho do vaso E o tamanho, né? Vocês vão gastar isso Pensem comigo Compre um potinho assim de tinta Eu ocupo aqui a tinta PVA Eu pago, se for um pote grande Uns 10 reais Né? 10, 12 Conforme a marca Dá pra pintar várias latas Com o pote de tinta Várias latas Vocês podem transformar em vaso Né? E se vocês pegarem esse valor Pra comprar vaso Vai dar pra comprar um único vaso Então pensem comigo Vamos reciclar Vamos fazer vasos Pra não gastar Aí podem dizer assim Ciane Você vende suculentas E incentiva As tuas clientes A plantar Em coisas recicláveis Podendo comprar vasos Aí com você Gente Teve um tempo ali Que até eu tava pegando Alguns vasos Pra venda Porque eu achava bonito Quem não acha, né? Se a pessoa tem condições Pra comprar um vaso Diferente Beleza Olha essa bacia aqui Essa bacia aqui Não foi muito barata Ela é bem grandona Né? Olha Bem grandona Ela ficou maravilhosa Às vezes Se sobra Um dinheirinho A gente compra Uma coisa mais sofisticada Quem não gosta, né? Quem não acha bonito Mas quando não tem E a gente quer economizar Vamos economizar A reciclando Então eu incentivo Sim As minhas clientes A reciclar Né? Eu não incentivo A elas Comprarem vasos caros Mesmo que a Siane venda Porque eu não sou egoísta Não penso só em mim Né? Então incentivo Amiga Não tem como comprar Recicla O importante É a plantinha É ela gostar Da onde ela tá plantada Olha essa lata Aqui, gente Já tá toda Deteriorada Olha aqui, ó Olhem a situação Da lata Tá toda Deteriorada Mas hoje mesmo Ainda cedinho Eu replantei elas As Milky Way E a Albicans Variegata Estão lindas Elas gostaram Dessa lata Fiz o replante Porque estavam Com nematóides Nas raízes Tá, gente? Outro passo É... Eu quero aumentar O meu jardim E não tenho dinheiro Pra comprar mudinhas O que fazer? Gente Suculentas Elas são muito fáceis De propagar Então Vocês podem Fazer berçários Eu vou mostrar Alguma coisa Que eu tenho aqui São berçários Olha Até pote de margarina Eu tenho, né? Olha aí São berçários Vocês podem Tirar as folhinhas Podem Decapitar As hastes florais Como eu ensinei Ó Tudo isso aqui É haste floral Que eu cortei Pra fazer mudinhas Olhem essa aqui Deixa eu mostrar Faz poucos dias Que eu decapitei E olhem aqui, ó Quanto a bebezinha Saltando, gente Olha nos tronquinhos Olhem que graça Dá, então Pra aumentar O jardim de vocês Com as próprias mudinhas Que vocês fazem Olhem só Quanta coisinha Tem aqui Tá? Então aqui são Algumas que eu tenho E Em copinhos descartáveis Também Olha aqui Que legal, gente Ó Copinho de iogurte Né? Então dá pra fazer Vocês mesmos As suas mudinhas E se não quiserem Ficar com as mudinhas De vocês Vocês podem estar Passando pra frente Como? Vendendo, gente Façam um precinho justo E vendam Com o dinheiro Que vocês arrecadar Vocês investem Em outras suculentas Que vocês Não têm Né? Vamos supor Eu vou vender Essa aqui Que eu já tenho Vamos supor Eu tenho duas dessas Eu quero vender uma Com o dinheiro Que eu consegui Dessa uma aqui Eu vou comprar Aquela outra ali Que eu não tinha Na minha coleção Que eu não tenho É fácil É simples assim Tá, gente? Outra dica Bem importante São as trocas Ah, Siane Mas eu não consigo vender O povo aqui não compra O povo é muito chorão O povo não sei o que Não dá valor Eles não vão comprar Não quer comprar? Vai lá E oferece Então uma troca Dizem Ó, fulana Eu troco Vamos fazer troca? Eu vou levar O que você não tem E vamos ver O que é que eu não tenho E a gente pode trocar Né? Não importa Se você pagou 10 nessa planta A outra pagou Vamos supor 20 na planta Não importa Troquem Assim vocês terão Mudas novas Terão meninas novas Para sua coleção Então as troquinhas Também eu acho Bem legal Para estar aumentando A coleção E economizando Se a colega tem Se a amiga tem Se a vizinha tem Vamos trocar Assim economiza Não precisa você Está gastando Mais dinheiro Para comprar Vamos supor Uma amiga minha Diz Ciane Eu tenho Essa Barão Bold Aqui ó Para trocar com você Você não tem? Não amiga Eu não tenho O que você quer No lugar Ah Ciane Eu não tenho A Calanchoe Fantástica Vamos supor Ótimo A gente troca Então Eu ia comprar Amiga Já que a gente Você tem Para trocar comigo Já não precisa Mais eu Gastar dinheiro O dinheiro Que eu ia gastar Na planta Que eu não tinha Então eu vou lá E vou comprar outra E assim a coleção Vai só Aumentando E aumentando Ah Ciane Mas eu não tenho Dinheiro Para gastar Com fungicida Com inseticida Gente Vocês acham Que eu gasto dinheiro Muito dinheiro Aqui com fungicida As minhas plantas Orem que maravilhosas Que são Não estou me gabando Mas vocês estão vendo O quanto São maravilhosas As minhas meninas Eu não gasto Com fungicida Vocês sabem Que eu passo Quando me falta O sercobim Que eu gosto de passar Que não é em todo lugar Que eu consigo encontrar Sercobim É o que eu mais gosto Quando na falta Dele não tem A Ciane usa Água oxigenada Volume 10 Gente São 4 colheres De sopa Para 1 litro De água Chacoalha Bem o litro Coloca um sprayzinho E borrifa Nas meninas Nas plantas Nas folhinhas Evita Evita Fungos Ajuda Em raizar Eu amo Quando eu faço Os meus berçários Passar água Oxigenada Ajuda Em raizar As meninas Dá mais força Deixa elas Saudáveis E livres De pragas Como fungos Que inclusive Eu curei A minha Jade Gente Que fica ali no jardim Tava tomada De fungo Ferrugem Eu curei ela Usando apenas Água oxigenada Vai lá na farmácia Um vidrinho De água oxigenada Eu pago Nem 3 reais Então gente É muito baratinho Dá sim Para vocês comprarem E inseticida Ciane O inseticida Também É muito caro Tem problemas De coxonilha Nas minhas plantas Tem problemas Com pulgão Tem problema Laco Não sei mais o que Calma 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 gente Vocês podem estar Fazendo inseticida Caseiro É o que eu já tenho O vídeo aí no canal Ó Há tempinho Procurem lá Nos meus vídeos Como fazer O inseticida caseiro Que eu estou explicando lá Que eu lembre Vai O vinagre de maçã Ou vinagre de álcool É Vai água E vai Deixa eu ver Se eu lembro Qual outro produtinho Que vai Pera aí Agora já me deu um branco Porque eu quase não faço Aqui pra mim Tá Mas eu ensinei Pra quem quiser Tá fazendo Inseticida caseira É bem Simplesinho Esse inseticida Não gasta Quase nada Porque as medidas É uma medidinha De copinho Do copinho De iogurte De iogurte É um litro É um litro Que ó Não fazendo propaganda Mas tá cheia Porque eu fiz Caixinha de leite Eu só coloquei Esse negocinho aqui Que é baratinho E coloquei ali É o que eu uso Pra borrifar Lá nas plantinhas Calanchoe Aurora boreal Olha como ela tá bonita Eu tirei ela lá De fora do jardim E plantei ela Nessa lata Que eu ganhei Essas latas Ó E coloquei um bichinho É um adesivo Em 3D Que coisinha Bonitinha que ficou Muito fácil Cestinhas Vocês podem estilizar Caixinha de isopor Então sem desculpa Gente Que não dá Pra cultivar suculentas Porque é tudo Muito caro Não Sem desculpas Tá Ô Siane Mas eu não tenho Dinheiro também Pra comprar o substrato Me ajuda Siane Que eu faço Meus amores Olhem a minha terra É terra Que meu marido Juntou pra mim Até quando Abrem as estradas Aqui onde eu moro A gente chama de estrada Quando não é uma rua pronta Né Então quando abrem Ele tem o reboque Ele vai lá E busca pra mim Ó Terrinha boa Um monte de terra Ou até no mato Porque aqui onde eu moro Tem bastante mato Então ele vai lá E busca pra mim Terrinha bem boa E não quer dizer Que tem que ser Ah Mas a suculenta Só vai vir bonita Se for no substrato Comprado Uma carolina só Gente Compre um carolina Carolina se você tem dinheiro Se eu falar pra vocês Que faz quatro anos Que eu cultivo suculentas E eu nunca comprei um carolina Vocês não vão me acreditar Não compro nem Outro tipo de terra Eu não compro E também não Faço muita questão Nem de ter aqui Pra mim vender Eu tenho terra Juntada Do mato Tá Tenho terra Juntada Das beiras De estrada E olha aí Tão feia Minhas suculentas Não estão Eu acho Que elas estão Maravilhosas Pra misturar Na terra Esterco De boi curtido Ou Esterco De galinha Curtido Tem uma amiga aí Youtuber também A Jaque Ela disse que tem uma Uma amiga que cultiva suculentas E é de babá As suculentas dela Ela coloca Esterco De pato Curtido Então gente Tudo isso ajuda As nossas meninas A virem aí Lindonas Gente E outra coisa Que também dá pra fazer Areia em construção Areia de construção É Não a muito fina Tá Pode ser a média Ou a grossa É Eu sei que aqui Eu não comprei mais Né Porque eu coloco Casca de arroz Carbonizado Mas Um saco de areia De construção Eu pagava Sete reais É baratinho Né É muito baratinho Ou a casca de arroz Também não é um horror Não é um bicho de caro A casca de arroz É barata Também Conforme o lugar Que vocês forem comprar Tá gente Não comprem Porque a pessoa Tem nome Porque a pessoa Ah Porque lá Todo mundo compra Porque a pessoa Tem nome A pessoa já ficou famosa Não Pelo amor de Deus É muito caro Tá Eu já pesquisei Em certos lugares Aí Álbuns Sites Eu pesquiso muito E eu sou muito Sincera Em falar Pra vocês Quanto mais famosa A pessoa fica Mais careira Ela fica Tá Eu sou muito sincera Eu sou muito direta Então Vão no mais baratinho Vão no que não é tão conhecido É só pra comprar Uma casca de arroz É só pra comprar Uma areia Pra quem ir lá Comprar no outro Só porque tem nome E pagar tanto Né Vão por mim Tá gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dos Das dicas Então gente Todos vocês Com seus familiares Quero pedir pra vocês Deixar o like Aí no meu vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa o likezinho Aí pra me ajudar Se inscreva aí No canal Se ainda não Foram inscritos Deixem nos comentários O que é Que vocês acharam E pra todos os youtubers Que me visitam Eu faço questão De visitá-los De volta Fica inscrita E deixa um like Meu Grande beijo Muitíssimo Obrigada Pela companhia De vocês Tchau Tchau E até O próximo vídeo